Em algumas escolas, o ano letivo ainda não começou. É o caso dessa unidade de ensino particular, localizado no conjunto IPEM, que vai apostar no retorno presencial dos alunos. Então, a nossa educação infantil vai voltar presencial, o fundamental, o fundamental 1, vai ser de forma híbrida. Quanto à educação infantil, nós estamos tomando todos os cuidados também no fundamental, né? Então, uso de álcool em gel, máscaras. A gente vai ter que utilizar a máscara por um bom tempo ainda, a gente sabe disso. Então, distanciamento. O público da escola é a partir de dois anos de idade. E o ensino à distância fica comprometido. Segundo a administradora, a grande maioria dos pais concordaram com o retorno presencial. Está dividido, mas a maioria prefere que seja presencial. Pela dificuldade que as crianças pequenas têm de acompanhar o ensino de forma online, eles não têm como acompanhar sem ter o responsável do lado, né? As escolas particulares foram afetadas em cheio com a pandemia. Com poucos alunos, os recursos foram comprometidos. Mesmo assim, o jeito é invertir em produtos para garantir a segurança dos alunos e colaboradores. Todo o Oceano de 2020, para nós, foi um grande desafio para todos nós. E agora a gente continua mais esse desafio, que é o retorno às aulas presenciais.